Sinceramente, eu nunca vi assim, até vi, vai, não vou falar, até vi, jogador querendo derrubar técnico, mas você vê muito jogador, às vezes, ele tá incomodado com o papel dele no time, né? Então, poxa, como é que você vai tirar o máximo desse cara se ele não tá contente ali, né? E eu acho que tem muito a ver com a questão do empreendedorismo. Se o seu técnico ou o seu chefe, ele é um cara que só manda, mas não dá exemplo, difícil você ter sucesso também. E ao mesmo tempo que eu vejo, às vezes você tá numa empresa, dentro de um time, talvez você não tenha um grande protagonismo dentro do seu setor, mas a sua empresa tá voando, o seu sucesso individual, ele é muito maior.